Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora pra você Ouvir com outra pessoa É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero o que saibam Entre razões e emoções A saída é fazer Valer a pena Se não agora, depois Não importa Por você posso esperar Sentir o que posso sentir Sem um segundo tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero o que saibam Entre razões e emoções É que às vezes o que saibam Tchau. 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 Tchau.